Música Esse projeto visa chegar aonde você está, no Brasil ou fora do Brasil, para que você possa receber a comunhão da igreja, a bênção da igreja, que você possa se sentir parte do corpo de Cristo. Semanalmente nós estamos aqui com uma palavra nova, uma palavra viva, uma palavra de ânimo, de fé, encorajando você. Eu sei que tem muitas pessoas, por várias situações e circunstâncias, que são impedidas de frequentarem regularmente uma igreja. Esse programa, A Igreja em Sua Casa, visa chegar aonde você está, ir até você, através do instrumento, através da internet, para que você possa ser abençoado e edificado. Lembre-se, esse é o dia que fez o Senhor Deus. Deus regozijemos-nos e estejamos alegres, felizes, encorajados nesse dia, nesse dia que o Senhor fez. Eu quero convidar você para um momento de meditação na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É uma palavra que vai mexer com você, que vai abençoar você, vai fortalecer a sua fé. Vamos então para o nosso momento de meditação. Queridos, esses dias, fazendo uma viagem fora do Brasil, e em contato com alguns pastores e ministérios, eu ouvi uma mensagem que abençoou muito a minha vida. Então eu quero pegar assim, só um pensamento, só uma parte, um flashzinho, dessa mensagem, e dividir com você, compartilhar com você, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Em Romanos capítulo 7, nós temos o seguinte texto. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. E aí você lê um pouquinho mais adiante, o texto diz assim, Mas o pecado, tomando ocasião pela lei, operou em mim toda concupiscência, pois sem lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Esse texto está dizendo que a lei foi dada para mostrar que eu sou transgressor, para mostrar que eu sou pecador, para mostrar que eu sou fraco, para mostrar que eu não consigo, eu não consigo viver uma vida santa. Ponto. Termina aí o objetivo, a razão da lei. Olha o texto de Hebreus capítulo 7, um texto muito forte, diz assim, Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Percebe que a lei não foi dada para me aperfeiçoar. Ou seja, todas as vezes que um homem diz, olha, não, eu consigo, não, eu posso, não, eu tenho força, não, eu tenho uma vontade conquistadora, não, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o mal, eu vou vencer as minhas fraquezas, eu vou avançar, eu vou agradar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou frequentar a igreja, vou me envolver. Você não consegue. Você não consegue. O texto diz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. A lei, ela diz que eu sou pecador, a lei diz que eu sou falho, a lei diz que a minha inclinação é para a pornografia, a minha inclinação é para as drogas, a minha inclinação é para o álcool, é para a prostituição, é para a mentira, é para o engano, é para o jeitinho. A lei diz exatamente isso. Só que a lei, ela diz que eu sou falho, que eu sou transgressor, mas ela não pode me ajudar, ela não faz nada por mim, ela não me ajuda, ela não me socorre. Não, a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. A Bíblia diz que Cristo Jesus, ele veio, assumiu as minhas transgressões, assumiu a minha culpa, assumiu o meu pecado, as minhas fraquezas, me perdoou e me apresenta diante do Pai, como sendo uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. Queridos, aí está a nossa vitória, na graça de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, na salvação que ele trouxe, a salvação para a minha vida, para a sua vida, para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que aquele que crer em Cristo Jesus, na performance, no desempenho de Cristo Jesus, essa pessoa não será condenada. Eu quero aconselhar você, sugerir a você, pare de se esforçar, pare de confiar na sua capacidade, pare de confiar no seu desempenho, pare de confiar nos seus resultados. Diga a Deus, eu me aproximo de Ti, eu me achego a Ti, alicerçado no que Cristo fez, na obra do Calvário, na obra de Cristo. E aí então nós somos aceitos por Deus Pai, através de Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus. Pare de querer viver uma vida santa, viva a vida santa de Cristo. Pare de querer agradar a Deus, entre na carona do que Cristo fez, porque Cristo agradou o Pai. Quando Jesus saiu das águas do batismo, o Pai se manifestou falando a Ele, Tu és o meu Filho amado, em Ti eu tenho prazer, você me agrada. Agora, eu em Cristo Jesus, você em Cristo Jesus, nós também agradamos a Deus. Não pelas nossas obras, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, não pelo nosso desempenho, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Calvário. Queridos, no próximo programa, eu quero falar um pouquinho com você sobre Gálatas. Gálatas é um livro maravilhoso, tremendo, mas deixa eu adiantar pra você só um pouquinho. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, do Egito até o Monte Sinai, ou seja, até eles receberem a lei, Israel murmurou, Israel praguejou, Israel se rebelou contra Moisés e Deus graciosamente o abençoou, o protegeu, o guiou, o guardou. Depois que a lei foi dada, toda murmuração exigia uma punição. Eles morriam, eles eram derrotados, eles eram fracassados, vencidos. Por quê? Porque a lei foi dada para mostrar o nosso pecado e quando eu estou consciente do pecado, vem a condenação, vem a punição. Por isso, eu e você não pertencemos ao Monte Sinai, eu e você pertencemos ao Monte Sião. Ao Monte Sião. E aí está a graça, e aí está a vida abundante, aí está viver uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos ao nosso momento de oração. Nós queremos ter o nosso momento de oração. Antes, porém, eu quero aconselhar você, sugerir você a mandar o seu e-mail. abatv.org.br Você pode acessar e compartilhar facebook.com.br A igreja em sua casa, tudo junto. Eu tenho certeza que você vai receber a edificação e também você vai edificar a vida de alguém, indicando, sugerindo, compartilhando. Eu tenho aqui muitos e-mails. Eu tenho aqui o Marcos, de Paranavaí, que mandou um e-mail aqui, fazendo o seu pedido de oração. Eu tenho aqui o Rodrigo, eu tenho o Roque, eu tenho pessoas, a Wanda, pessoas do Brasil, fora do Brasil, Genice também pedindo oração pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, para que Deus possa conceder a ela mais saúde, mais paz, mais felicidade. Eu tenho aqui o Júlio também, fazendo o seu pedido de oração. Eu tenho aqui a Sabrina também, de Santa Catarina, fazendo o seu pedido de oração. Irineu, fazendo o seu pedido de oração. Silvana, lá de São Paulo, fazendo o seu pedido de oração. Robson, Maria Alva, Pâmela, tantas pessoas, tantas pessoas. Esses pedidos vêm aqui, alguns nós mencionamos o nome, oramos, mas nós colocamos nas mãos do Ministério de Oração da nossa igreja. E eles estarão diante de Deus. Dizendo, Deus, atenda. Deus, por graça e por misericórdia, socorra, Senhor, estenda o seu braço forte. Vamos orar nessa hora? Deus vai responder com certeza. Pai, obrigado por esse veículo chamado oração, por esse canal chamado oração. Deus, nós entramos na sua presença, não é pela nossa capacidade, não é pelas nossas obras, não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Pai, nós estamos na tua presença, em o nome de Cristo Jesus, o seu Filho. Pai, são centenas e centenas de pessoas que estão conectados conosco, através deste projeto, deste programa, a igreja em sua casa. Pai, estenda o seu braço forte, acampe os teus anjos ali. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, mova com o poder. Quebro agora as correntes da doença. Eu chamo a existência, a saúde, a paz. Eu quebro agora toda a opressão maligna, toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, toda a opressão nesta vida está cancelada agora em nome de Jesus. Eu lanço sementes de vida, sementes de paz, sementes de saúde, sementes de alegria, de prosperidade na sua vida. Deus, muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, agradecidos nós oramos. Amém, Senhor. Amém. abatv.org.br Você, então, pode enviar o seu e-mail, o seu testemunho, compartilhar as bênçãos que você tem recebido. Algumas pessoas, às vezes, pedem para nós, eu quero mandar uma oferta de gratidão. Se você é membro de uma igreja, o seu dízimo é na sua igreja. Não manda o seu dízimo para nós, não. É na sua igreja. Mas se você quer mandar uma oferta de gratidão, aqui eu quero colocar, então, a conta, a agência, a conta, você pode fazer uma transferência bancária. Eu tenho certeza que abençoa o nosso ministério, nos ajuda a continuar com o projeto, a crescer, a apapaiar o evangelho de Deus. E nós somos gratos pela sua oferta, pela sua contribuição voluntária. Que Deus abençoe você ricamente. Permitindo Deus, na próxima semana, nós estaremos novamente aqui com um novo programa, uma nova mensagem abençoando e edificando você.